Os fãs da Capcom podem ficar bastante animados porque temos aí duas franquias direcionadas para ter novos filmes. Mas será que a gente pode se empolgar mesmo com um deles, Aliptex? Vamos comentar. É, Aliptex não entendeu que a gente tá com abertura direta, então eu puxo. Você está no combo infinito. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Seguinte, a Capcom já tem bastante tempo em uma parceria com a galera do... Pra poder fazer com a Sony os filmes do Resident Evil. A gente vai falar daqui a pouco dele. Mas antes, quem é que comprou os direitos Street Fighter Aliptex? Porque esse daí eu acho que pode ir pra um caminho legal, hein? Mano, olha só. Não tá empolgado? Não é possível. Então... É... O histórico de jogos adaptados pro cinema, ele é muito triste. Muito triste. Salvo engano, só tiveram coisas horríveis até, por exemplo, chegar... O Mortal Kombat foi ok. O... O primeiro Resident Evil foi bacana. Eu gosto. O primeiro Silent Hill também. E a série da HBO. Tô falando de live action, tá? Vamos ficar no live action. Porque se a gente for pra animação, pra outras paradas, aí... A gente tem muita coisa. E tem coisas boas. Mas no live action é mais difícil mesmo. É muito mais fácil você encontrar no live action. Trabalhos horríveis, né? Do que trabalhos bons. E... Eu acho que tem coisas que são difíceis realmente de serem adaptadas. Porém, cara... É... É uma loucura, assim... É... Quando... Eu já vi... Você já viu... Já assistiu o filme de Dragon Ball, né? Sim. Você gostou? O... Você tá falando live action? É, o live action. Não, o live action eu nunca vi, não. Nunca viu? Não. Cara, assiste. Não, não me interessei. Você já viu o live action do Tekken? Do Tekken, já vi. Do The King of Fighters. Do The King of Fighters. Sim. Do Street Fighter, obviamente. Você viu. É... São outros tempos. Temos que... Não. O Mortal Kombat de 95. Eu sei. Mas são outros tempos do mesmo jeito. O Mortal Kombat foi um acerto. O Resident foi um acerto. Que leva a crer... O primeiro, né? Que alguns acertavam no passado. Mas peraí, cara... Ainda não temos bons exemplos, né? Ainda não temos exatamente bons exemplos. Cara... Mas são outros tempos. Isso não é... Não é questão de tecnologia. Não. E não é questão do... Ah... Outros tempos. Isso foi no passado. Não é mais isso. Porque você tem... De pessoas mal interessadas em adaptar a parada para quem joga videogame e só pegar o nome para levar para o cinema. É sempre isso. É sempre isso. Mas o que te deixa não estar empolgado com a Legendary? Que é quem comprou os direitos de Street Fighter e o vídeo era para explicar isso também. Olha... Eu... Eu preciso saber quem é que vai estar lá na frente do projeto, mano. Sim. Porque você fala assim... Ah... A Legendary já fez coisas boas e já fez coisas ruins. Mas não é a Legendary em si. Tá ligado? Por exemplo, HBO. Quando comprou... É... Quando fez a parceria lá com o The Last of Us. Pô... Craig Mazin tava envolvido e o Neil Druckmann. Sim. Neil Druckmann é o criador do jogo. Craig Mazin fez o Chernobyl, que é uma série muito boa. Então você já fala... Pô... Beleza. Tô tranquilo. Acho que vai dar certo. Tá ligado? Aí você pega... Lá em 95, quem fez o filme do Mortal Kombat foi o Paul Anderson. E aí ele vai lá no filme do Resident Evil... Paul Anderson. Aí você fala... Pô... Bacana, mano. Paul Anderson. O cara... Ele... Ele é gamer. Ele consegue fazer filmes de jogos. E aí ele continua com os Resident Evil e fala... Meu... Não dá. Paul Anderson não dá. Tá ligado? Então é... É difícil você pegar... Um cara... Que vai querer... Desenvolver uma... Uma narrativa pra um jogo dentro de um filme... Que não seja um enlatado comercial. Sim. Que não tenha ali alguns checklists... Pra poder vender o jogo. E isso daí é muito complicado, cara. Vendeu o filme, né? Vendeu o filme, né? Isso, desculpa. É... E eu fico pensando muito nisso... Porque... Por que que eu citei esses filmes que eu te falei, né? Do Dragon Ball e tal. Eu já vi... Filmes curtas... É... Fanmade. Sim. Espetaculares. Mas assim... Coisas que você fala... Meu Deus, isso é muito foda. Por que que não fazem isso no cinema? E é isso. Por que que não fazem isso no cinema? Sim. Tá ligado? Bom, mas de todo modo... Eu... Eu acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida... Pra quem tá fazendo Street Fighter, né? Você tem que dar o benefício da dúvida. Eu acho que todo mundo... Eu acho que todo mundo tem que dar o benefício da dúvida. Porque o projeto tá do zero, né? Não sabemos quem tá envolvido. O histórico que me preocupa é o da Capcom. A Capcom não costuma se envolver com as produções. Isso é um erro. Eu falei disso no vídeo do Mario. Que por mais que seja um filme em CG. Ele tem ali o envolvimento do Shigeru Miyamoto. E tem de vários outros caras da Nintendo. Eles sabem o que é um Mario. Assim como quem fez o The Last of Us, o Neil Druckmann, sabe o que é The Last of Us. E aí o Craig Mazin traz a ideia do que é TV. Então eu acho que o maior problema no histórico da Capcom é a falta de envolvimento dela. Na hora de ter uma qualidade com as coisas que estão saindo de Resident Evil, por exemplo. Que é onde ela tá gastando mais bala, né? E dentro dos projetos aí que a gente tá vendo, tem um rumorzão que nasceu ontem ou hoje de manhã. Sobre a Capcom tá adaptando... A Capcom. Sobre a Sony querer... Junto com a... A Sony é não. É aquela outra empresa que eu esqueci o nome aqui. Quem faz os outros. A Constantin. Que eu acho que deve ser o braço da Sony, né? Porque é a Sony que publica todos os filmes. Estar desenvolvendo um filme de Resident Evil baseado no Resident Evil Zero. Que é o jogo que traz a Rebeca e tudo mais. E que nesse filme estaria o Paul W. Anderson de novo. Então o problema pra mim é isso também. O histórico de qualidade com ele na frente de um filme de Resident Evil não é legal. E a Capcom pelo visto não tá envolvida. Se o dono da franquia não está envolvida, só vender os direitos. Eles só estão interessados em ganhar dinheiro com os direitos. E quem tá fazendo tá interessado em usar o nome pra poder gerar uma franquia X. Eles nem respeitam os jogos. Então no caso do Paul W. Anderson por ele estar envolvido eu fico bem desanimado. Eu não gosto da ideia. Ele já não tem mais o benefício da dúvida. Você já errou demais. Inclusive ele não me surpreenderia se ele colocasse um cabelinho curto com outra cor pra pôr a mulher dele lá pra ser a personagem principal de novo. Mas o Street Fighter eu fico empolgado. Eu quero ver o que eles vão fazer. Mas eu adoraria saber que tem alguém da Capcom ligado ao projeto. Tem um cara chamado Uwe Boll. Ah não. Ele é um cineasta, ou pelo menos era, não sei o que aconteceu com o Uwe Boll. É um alemão que fazia um monte de filmes de jogos baseados em jogos. Todos são inassistíveis. São filmes terríveis. Coisas horrorosas. Como filmes mesmo. Hã? Como filmes mesmo e não como adaptação. Eles são ruins como filmes mesmo. Tudo. Filme, adaptação. Tudo é ruim. Tudo. Tudo. Tudo é ruim. Tanto que teve uma época que os críticos de cinema saiam com ele na porrada. Ele desafiava os caras no ringue mesmo. E ele batia nos caras. O maluco é grande. Ele é forte pra caramba. É doido. E aí, assim, você vê que era muito... Não é também só um fã fazer, né? Ele era fã dos jogos e tal. Sim, exato. Tem gente competente envolvida. Por isso que eu falo, as intenções de você pegar uma marca e trazer ela pro cinema, nem sempre são as melhores possíveis. Tem muita parada comercial. Então, assim, o benefício da dúvida, se você quer dar, você, Ariel... Pro Street Fighter. Pode, pode fazer. Enquanto eu não saber quem é os caras, quem são as pessoas envolvidas, pra mim não tem benefício da dúvida. Eu preciso saber primeiro, porque ali você começa a avaliar o que... Agora, assim, eu acho ruim a existência de um novo filme do Street Fighter. Baseado no histórico que a gente tem, live action é preocupante. Mas... Não é impossível sair um filme bom. Tá ligado? Nunca um filme bom, animal, baseado em jogos e jogo de luta foi feito. O Mortal Kombat de 95, ele é um filme legal. Eu gosto. Eu acho bom, caramba. É bacana. Mas não é um filme foda. Eu acho que ele é o único exemplo de um filme da horas. Eu acho ele um filme foda. Eu não acho ele um filme foda. Ele é um bom filme. É um filme divertido. Mas aquele live action feito pela Machinima, há um tempo atrás, que era uma série... Aquele era... Aquele era... Aquele era louco. Do Street Fighter também. Mas ali, quando ele entrou, a intenção comercial acabou com ele. É. O início era muito louco. Era a melhor coisa de Mortal Kombat ou adaptação que já tinha sido feita. Meu, bagulho violento pra caramba. Tinha lá a história do Shirai Ryu contra os Lin Kuei. Sim, sim. Era muito irado, assim. Tipo, tudo que eles fizeram foi foda. Mas aí você pega o último, né? E aí depois fez a segunda temporada e destruiu tudo. E o último Mortal Kombat com aquele personagem nada a ver, então... É... Isso começou, se você for lembrar bem, com um fan-made de uma luta do Johnny Cage com o Cabal ou com o Baraka, que o Baraka era um cara, uma pessoa, um humano normal, não era um Takatânio. Que tinha umas deficiências, umas paradas, umas anomalias. E, porra, era muito louco aquilo, velho. Muito louco. Enfim. É... Os fãs conseguem fazer bagulhos bem melhores do que o cinema. Porque ali tá... Tirando o Vibon, tá? Ali tá o... A essência. É. E não é só na parte de história, de composição de cena, não. Efeitos especiais. Também. Mas é muito diferente. O cara faz efeitos muito fodas, cara. É muito diferente você comparar um filme de duas horas com um fan-filme de cinco minutos, né? O cara não tem que se preocupar com... Pô, mas... Fala. Fala aí. Fala aí. O cara não tem que se preocupar com um monte de estrutura que um filme possui, né? Mas não há defesa pra o que o Paul W. Anderson fez com Resident Evil, na minha opinião. Você que tá assistindo o vídeo pode até gostar da franquia ali com a Alice e tudo mais. Mas aquilo não é Resident Evil. E não há defesa pros filmes do Street Fighter também, né? Embora do Van Damme lá e tal tenha virado até meme, é marcante. Mas não era excelente, não era bom em nada. Era ruim. E o Dashun Lee também, não. Então, eles... O Dashun Lee foi uma das piores coisas já feitas. É, bem ruim. Na adaptação. Foi horrível. Eles tentaram aproveitar a atriz, né? Que tava fazendo muito senso. E o Deng era o mestre dela, mano. É. Você lembra disso? Sim. Então... E o Bison era bem diferente. Era aquele alemãozão que faz uns filmes, ele é uns vilão estranhos. Característica dos personagens, jogaram fora. Que bici que fez isso, cara. Mas, de novo... Eu fico com muito medo, cara. Eu acho que enquanto a Constantine tiver com as coisas do Resident Evil, por mais que eles tenham uma boa produção, precisa haver uma intenção de fazer algo que é Resident Evil. Eles têm capacidade, cara. Eles têm... Eles têm Bud, eles têm um monte de coisa. Sim. Sim. É horrorosa. É horrorosa. Você vai esperar o quê, cara? Então, mas é o que eu tô dizendo. A esperança ainda existe. Não, eu não espero nada do filme do Resident Evil. Não foi isso que eu falei durante o vídeo inteiro. A minha esperança aqui... O meu benefício da dúvida tá com o do Street Fighter, que é outra equipe. É outra galera. É da galera da Legendary. Mas o do Resident... Eu não tenho esperança alguma. Os caras já erraram demais. Eles já não têm mais como ter crédito. E eu não sei como é que tá na mão deles ainda. Porque eles devem fazer dinheiro. Deve ser por isso. Sim. Comercialmente o filme foi bem. Pois é. Os seis filmes do Resident Evil foram bem. Agora, cara, eu te mandei no Instagram. Umas fotos... Faz tempo. Não, na verdade foi hoje. É... Uma... Uma inteligência... Inteligência artificial mostrando como seriam os personagens de Street Fighter. Sim. No bar. Tipo, na balada. Alguma coisa assim. E ali mostra... Eles em live action assim, né? Como pessoas. Irado, velho. Muito louco. Falei, cara... Se de repente os caras seguissem uma linha estética dessa, pode dar certo. Mas a questão é... Não, acho que tem tantas saídas, mano. O Street Fighter... Nada... Cara, assim... Eu acho que eles poderiam se basear muito. Não seguir a mesma coisa, não. Mas se basear muito no que o anime fez. Aquele Street Fighter 2. Sim. Tá ligado? Aquele anime... Ele é... Cara, uma das melhores coisas que existem assim, de adaptação. Se falassem que iam fazer aquele filme em live action, todo mundo já ia ficar hypado. Com certeza. Porque ali tem muita qualidade. Tem a história do Ryu. E aí ele encontra todos os personagens. Puta, ali... Aquele bagulho é muito foda, cara. Eles poderiam fazer isso aí. Com certeza. Então, ó... As notícias são essas. Então, resumidamente pra vocês. A Legendary, então, adquiriu os direitos do Street Fighter. Não há mais nada além disso. A gente só sabe que é a Legendary. E a Legendary faz uma porrada de filme de alto desempenho aí, com muitos efeitos especiais. Vamos ver que tipo de tratamento o Street Fighter vai receber. E a Constantine, Sony e Paul W. Anderson continuarão fazendo Resident Evil. E eles pretendem, segundo os rumores, isso não tá confirmado, tá? Pretendem fazer, baseado no Resident Evil 0. Se for baseado no Resident Evil 0, e for seguir o que a história do jogo tem... Pode ser que eles então... Não. Se for seguir a história que o jogo tem, talvez eles façam aí de todos os jogos que a gente tem até hoje. Aí, meu amigo... Segura. Vai ter filme pra caramba com o Paul W. Anderson à frente dele de novo. Comenta o que vocês têm a dizer. Se você ainda não comprou Street Fighter, Resident Evil, tem um link pra vocês adquirirem os jogos com promoções. Não esquecem, todos os links são separados à mão aqui por mim, pra vocês, em cada um dos vídeos. Pra que você não perca tempo e vá diretamente pras promoções mais legais, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo do Confineto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.